E no mundo que afunda, ergam a bandeira do amanhecer. Essa é a fala do rei Nefertari Cobra antes de ser assassinado por Imusama e o Gorosei. Uma frase que antes parecia estranha e desconexa, de repente, se torna um aviso ao mundo. Aviso esse que com alertas reais se torna confirmado pelo Dr. Vegapunk em um anúncio massivo e que chocou o mundo inteiro. E a essência disso era que o mundo inteiro vai afundar no oceano. Mas qual o mistério por trás desse grande dilúvio? O que vai causar essa devastação de nível global? Um dilúvio divino, uma arma poderosa ou algum outro mistério que precisamos descobrir? E pra isso, precisamos viajar pela linha temporal do mundo de One Piece. Quero saber mais sobre o fim do mundo. Então se liga como falar nisso agora. Fala galera, é o Vandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. E hoje trazendo um vídeo muito, mas muito legal. Vai explodir sua cabeça. Vai sair daqui fazendo um bilhão de teorias. Sim. O que vai acontecer com o mundo de One Piece? Como esse mundo vai afundar no mar? Tem muita coisa interessante que eu tenho certeza que você nem se lembra. E vai te surpreender. Assiste até o final esse vídeo, hein? Se você é novo aqui no canal, vai na maciota. Se você gostar, peço pra você se inscrever. Agora se você já é da pior geração, faz o que? Disparo o dedão, Mike. E agora com vocês. Tudo sobre o fim do mundo. Deu a... O mundo de One Piece é único. Sua simetria anormal com duas linhas que dividem o mundo em quatro mares, denuncia que o que vemos hoje foi criado por alguém ou alguma coisa. Vale mencionar aqui o lendário Albu, um mar lendário considerado o único lugar do mundo onde os mares norte, sul, leste e oeste se encontram. E uma coisa que precisamos entender aqui é que o Albu é real. E ele já existiu no passado. Por isso hoje é uma lenda. No passado, os mares eram unidos e formavam um lugar com todos os peixes do mundo e, claro, todas as raças. Um lugar chamado Pangea. Um super continente único que quase certamente hoje está abaixo do mar. E o que pode nos indicar que já houve no passado outra grande inundação global. Apesar de não ser canônico, existem episódios de preenchimento de Sanji que são curiosos durante a batalha culinária do Sanji em um episódio filler do Arco de Logital que vale a menção aqui. Eu participo desse episódio como um jurado. Pois é, eu estou em One Piece. Mas bem, nesse episódio filler é mencionado que algumas espécies de peixes que não deveriam existir no East Blue foram encontrados devido às correntes oceânicas. O que deixou o Sanji certo de que o All Blue realmente existe. Tem outro episódio filler de Water 7 onde o Sanji encontra outra dica da existência do All Blue. O sal que é trazido pela Aqua Laguna é de todos os mares e o Sanji compara isso ao lendário All Blue. Agora aqui adentramos em um ponto muito interessante que o primeiro aumento do mar não deve ter acontecido durante o século perdido. Isso é confirmado quando vemos a Velho Ano ou mesmo a primeira cidade de Water 7 já como ilhotas e nos níveis atuais do mar. Isso se deve porque o que causou o primeiro grande aumento do mar foi a criação da Red Line. O único continente visível hoje do mundo e quando esse círculo massivo e indestrutível cercou o mundo o mar subiu. O All Blue foi fragmentado em quatro mares e Pangea engolido pelo mar. Quando olhamos para a linha do tempo temos 5 mil anos atrás. Árvore do conhecimento foi plantada pelo antigo povo de O'Hara. 4 mil anos atrás foi construído o Palácio de Alubarva. E depois um salto. 1500 anos atrás o início do calendário atual de Luffy. Aqui é o início da era chamada Círculo do Mar. E qual Círculo do Mar? Do nome é essa era a criação da Linha Vermelha e da Grande Rota. Joy Boy e o Reino Antigo possivelmente tinham planos para restabelecer o mundo e sua antiga forma. Então criaram as frutas do diabo. Mas como vocês sabem o mar, o ápice da natureza odeia esse poder antinatural. E temos que colocar na mesa o quanto do mundo atualmente ser engolido pelo mar. Não é uma vingança do próprio oceano para eliminar todos os usuários de Akuma no I. Porque como dito na primeira estrofe da música do filme Z chamado Oceano Guia. Escutamos que o oceano vê o início do mundo e o oceano conhece o fim do mundo. Nos tempos atuais o nível do mar do mundo de Upice tem aumentado há algum tempo. Na verdade isso não é novo. No arco de Water 7 o Frank menciona claramente que os níveis do mar tem aumentado com o tempo. O nível do mar fez com que as marés subissem e tempestades como a Aqua Laguna. Que nada mais era que uma tempestade anual e maré alta que ocorre começassem a ficar mais perigosas. Vimos também que o Water 7 original costumava ser muito mais baixo anos atrás. Porém com o tempo o nível do mar começou a subir e engoliu a antiga cidade. O que exigiu a construção de uma nova acima. Então notem três coisas distintas aqui meus amigos. O mar está subindo, Water 7 está afundando e a Aqua Laguna está ganhando mais e mais força. Por que é importante distinguir esses três pontos? Porque eu tenho visto algumas pessoas aí achando que o mar vai ficar estático e as ilhas vão afundar. E não é isso que vai acontecer. Water 7 é uma referência confirmada pelo próprio Oda ao lento afundamento de Veneza. Toda Water 7 é uma réplica dessa cidade italiana com suas gôndolas. Veneza também é alagada e tem canais semelhantes pelos quais as pessoas viajam. E tem afundado gradualmente com os primeiros andares de muitos edifícios antigos já submersos. Inclusive a Aqua Laguna de One Piece é inspirada também na Aqua Alta. Que é uma maré alta que atinge anualmente Veneza. Então notem que o Water 7 não pode ser usada para base no que vai acontecer com o mundo. Porque é uma ilha inspirada em Veneza que sofre com esses alagamentos. Agora o aumento do nível do mar confirmado pelo Frank e também o aumento das forças da Aqua Laguna. Aí sim, atualmente o aumento do nível do mar foi mais uma vez confirmado. E ainda mais foi acelerado pelos acontecimentos atuais da história. Vimos isso com a destruição de Lulúcia pela Mother Flame que provocou um aumento maciço nos níveis da água de até 1 metro. O que por si só já fez com que várias ilhas fossem engolidas pelo oceano. E é importante notar que isso foi por conta da Chama Mãe. Mother Flame usada por Imu em Lulúcia que era muito poderosa. Atualmente a ilha de Egghead detém a capacidade de produzir mais dessa Chama Mãe. E se esse for o caso, então é possível entender muito bem o que pode dar errado com o mundo. Vegapunk é a única que conseguiu replicar a Mother Flame. A ironia é que Vegapunk descobriu isso porque estudou o antigo conhecimento proibido que os Gorosei tem tentado suprimir. Os 20 Reis também se mudaram para um terreno mais alto. Expulsaram os Lunarianos e se estabeleceram com suas famílias. Mas não contaram a ninguém sobre isso. Muito possivelmente porque eles estavam por trás da destruição de massas de terra e da tomada de água há tantos anos. Que foi o que nos levou ao mundo atual. O fato dos Dragões Celestiais terem atingido o ponto mais alto do mundo séculos atrás é claramente um ato de autopreservação. Ocultar e tornar ilegal qualquer tentativa de desenterrar essas informações indica ainda mais. Que eles podem ser os perpetradores do aumento do nível do mar que vai acontecer nos tempos atuais. E isto levanta a dúvida de eles usam trajes espaciais ou então usam trajes de mergulho. Uma alusão ao passado e ao futuro onde o mar vem para reivindicar cada pedacinho de terra que existe nesse mundo. Essencialmente o afundamento de todo mundo deve estar profundamente ligado a duas principais forças desse mundo. Uma o uso de armas antigas e ancestrais ou então a ação que os planetas e a lua podem ter sobre o mundo em si. O Oda tem usado muitos conceitos astronômicos atualmente e sabemos o quanto a gravidade da lua afeta as marés do nosso mundo. Os Gorocês com nomes de planetas e poderes estranhos podem caminhar para algum alinhamento planetário. Lembrem do tesouro sagrado de Mary Joyce. Segundo o Doflamingo quem tem ele controla o mundo. Já as armas ancestrais foram usadas por indivíduos no passado. Eles foram construídos pelo povo do reino antigo com algum propósito que possivelmente envolve a remoção da Red Line e o renascimento de Pangea. E sendo bem sincero eu começo a pensar que a montanha reversa e seu icônico X é uma ferida existente por resultado da primeira tentativa de Joy Boy de destruir a linha vermelha. Bem legal isso né? Então se a verdade sobre o mundo realmente for divulgada e o governo mundial se encontrar encurralado. Eles não vão ter outra escolha se não libertar Mother Flame sobre o mundo. Com este poder poderão afundar todas as ilhas que se rebelarem contra eles. E isso inevitavelmente fará com que o nível do mar suba tremendamente. O afundamento do mundo poderia portanto estar ligado ao fato do governo mundial apagar os sinais de rebelião. E sabemos que eles já fizeram isso. É por isso que existe um enorme buraco debaixo de Eneslobe. E todos concordam que no final da história os chapéus de palha destruirão a montanha reversa e Mary Joyce e assim criarão o All Blue. E isso também tornará o mundo mais livre para se navegar. Mas porque é importante destruir esses locais específicos, aqui chegamos no causador real do mundo atual. A grande serpente encharcada de sangue. No capítulo 129, Thor e Brog e os gigantes mencionam que somente a grande serpente encharcada de sangue pode resistir aos seus ataques devastadores lá no final de Little Garden. E o que eles querem dizer com isso? Pensem, o que é vermelho parece uma serpente engolindo a cauda e é indestrutível. Sim meus amigos, a grande serpente encharcada de sangue é a Red Line. Além disso, como os gigantes são vagamente baseados nos vikings, um dos seus mitos mais populares é Yomorgandri. A serpente do mundo, que é filho de Loki, que mantém o mundo no lugar, envolvendo-se no mundo inteiro e mordendo sua cauda. O mito é que quando essa serpente finalmente soltar a cauda, o mundo vai encontrar seu fim. Esse é o começo do Ragnarok. Na montanha reversa, tem inclusive ruínas e imagens antigas de uma serpente, o que torna tudo mais misterioso. É inegável também que temos um tema bíblico em Amplice. Até agora temos Noé, árvores Adão, Eva, conhecimento e claro, frutos proibidos do diabo. E onde está a serpente nessa história? A serpente é a linha vermelha. Agora, por que não juntar alguns conceitos planetários aqui também? Tem uma velha teoria que eu amo, mas que hoje em dia ela é meio esquecida entre a fandom. Na biblioteca de Ohara, vimos um globo do mundo de Amplice, uma representação geocêntrica onde a Terra é o centro do universo. E vemos um planeta rodeado por pelo menos sete, seis luas. Mas ao longo de toda a história, vimos apenas uma lua, Fervert, lugar onde Enel visitou e de onde os povos do céu vieram originalmente. Então, onde estão as outras luas e planetas? Por que eles desapareceram? Pois bem, há uma outra lenda mítica de uma serpente enorme que pode esclarecer essa questão pra nós. Na Indonésia, que é de onde o Odri tira o miolo da sua colcha de retalhos de história. Existe uma lenda de uma serpente dragão. Olha que coisa legal, hein? Dragão celestial. Bom, uma serpente gigante que comia luas. O Bakunawa. Segundo a história, o mundo originalmente tinha sete luas. Olha que legal. E segundo a lenda dessa serpente, o mundo originalmente tinha sete luas. Os Bakunawa viviam no Mara. E um dia, vendo como eram lindas as luas, comeram seis delas. Tentou comer a sétima, mas o povo com medo de perder a última lua, tocou uma música pra acalmar a serpente e assim salvou a lua. Mas de vez em quando, o Bakunawa tentava comer essa lua novamente. E as pessoas tinham que distraí-lo novamente. Foi isso que causou os eclipses lunares. Então, galera, estou sugerindo aqui que a linha vermelha pode ser as luas perdidas do planetário de Ohara. Sim, elas foram feitas nesse círculo e hoje estão aqui e não no espaço. O outro é de eu entender que as luas desaparecidas são importantes na história. É um capítulo 666. Monê. Lembra da Monê? Está estudando sobre livros de astronomia e tem a palavra clipe em um deles. Provavelmente um livro sobre eclipses. Lembre-se, acreditavam-se nos mitos que o Bakunawa causava eclipses. E fazia com que a lua desaparecesse por um curto período de tempo. E o Barba Negra curtiu essa teoria. Então, meus amigos, a vontade dos Dei envolve certamente remover ou despertar a linha vermelha. Acordar a serpente encharcada de sangue. Talvez durante o século perdido, as pessoas tenham descoberto a verdade sobre o seu mundo. Que uma serpente gigante está enrolada no seu planeta. Talvez a serpente até acorde de alguma forma com a destruição, talvez vinda por Pluton. Quem sabe, de qualquer forma, o aparecimento ou conhecimento desta serpente aterrorizou a todos. Algumas pessoas, os membros do clã D, apoiaram a remoção e libertação dessa serpente. Removeram a linha vermelha, criaria o Nuall Blue, coletaria os quatro mares e permitiria que todos navegassem livremente. Outros, como os 20 reinos que mais tarde formaram o governo mundial, queriam que a Red Line permanecesse onde ela está. Assim, uma guerra começa e o nosso mundo atual de One Piece permanece como ele era há 800 anos atrás. E atualmente esse mundo está construído no topo das montanhas de um super continente submerso, a Pangeia. E olha que curioso, o nome Mont Blanc Noland se torna relevante mais uma vez. Porque a Mont Blanc é a montanha mais alta da Europa. E o que significa Noland, No Land, sem terra. Na história de Noland não há mais terra, porque ela foi pra cima do seu lugar anterior. E o espectro global temos o oposto agora, Noland, não a terra. Porque a terra desapareceu pra baixo, porque o mar de um dilúvio ancestral cobriu todas as partes. E o que vemos hoje são topos das montanhas que se tornaram ilhas. E dicas pra esse conceito podem ser vistas no estado atual da Nova Uano, que foi construída acima da antiga Uano, em uma montanha. O ano se tornou o microcosmo do que o mundo é. Embora Nova Uano tenha se afogado por conta da água da chuva, o conceito criado aqui por Oda é pra mostrar pra você, pra nós, que o mundo atualmente está assim, galera. Vale mencionar que isso já é confirmado na história de capa do Jinbe, onde ele consegue um poneglyfe azul que ele deu a Big Mom, quando ele descobre isso em ruínas submersasas de uma cidade. Uma cidade do velho mundo na Pangeia original. Se a água subisse num ato de limpeza, não seria conveniente que a Red Line fosse suficientemente alta pra sobreviver a tal ato. Mesmo assim, não há muita terra pra se viver no topo da Red Line. Então, por isso, os capacetes dos nobres para a limpeza pode ser pra algo subaquático ao invés de viagens espaciais. Afinal, uma vez que ocorra a limpeza, a água provavelmente vai demorar um pouquinho pra baixar. Temos também a ponte gigante de Tequilo Wolf, que iniciou sua construção há 700 anos por ordem dos nobres. E essa ponte ganha novos tons de uso após saber que o mundo vai afundar. Voltando um pouquinho no tempo, peguemos o fenômeno de Long Ring Long Land. Sim, essa ilha trava-língua que pode se tornar relevante novamente. O lugar tem geografia estranha. O arco de Long Ring Long Land introduziu uma ilha bizarra em formato de anel fino ao redor de um corpo central de água. Essa formação não natural é devido às forças de maré únicas que atuam na ilha. Durante a maré alta, vastas partes da ilha ficam submersas, enquanto recuam excessivamente durante a maré baixa, revelando grandes extensões de terra. E aqui temos o primeiro prenúncio do afundamento do mundo. As marés extremas de Long Ring Long Land sugerem forças poderosas e potencialmente não naturais em jogo. O naufrágio do mundo de One Piece pode ser causado por um evento ou fenômeno igualmente drástico, lançando o mundo no caos. As pernas estendidas de Zunisha poderiam ser suficientes para sobreviver a essa limpeza. E o único outro lugar que vemos animais esticados é Long Ring Long Land. Ou seja, Zunisha deve ter nascido nessa ilha. As árvores Adão e Eva são consideradas incrivelmente altas e largas. Talvez tenham sido uma forma de os gigantes sobreviver às enchentes anteriores, tendo uma cidade no topo das árvores. O que daria mais importância tanto para Adão e Eva, que pode acabar sendo a Yggdrasil dos gigantes. E eu gosto bastante desse tema. Bom, agora sabemos com certeza que o Muro de One Piece nem sempre foi um oceano como ele é hoje. Mas o que significa isso para os Homens Peixes? Será possível que o povo dos Homens Peixes já tenha sido uma pessoa normal e tenha sido invadido pelas ações do governo mundial posterior? E sofreu, sei lá, uma evolução e por isso vivem embaixo da água? Eu creio que não, tá bom galera? E eu amo, eu adoro a estátua da divindade da Terra, chamado Wirt, lá na Ilha do Céu. Que é literalmente um Homem Peixe. Olha, é o Jim Benteiro essa estátua. Então é bem possível que os Homens Peixes fossem as pessoas naturais desse mundo antes da imigração estelar de outras raças. E os humanos tomaram a Terra. Sabemos que a intenção de Noé era trazer os Homens Peixes à superfície do mar e que falhou. O povo dos Homens Peixes sempre foi o que mais sofreu com o racismo dos moradores da superfície. E se isso for intencionalmente feito pelo status co-criado do governo mundial? Aqueles que estão familiarizados com a Bíblia e o cristianismo certamente já escutaram falar do Grande Dilúvio. Que é uma história sobre a decisão de Deus de retornar o universo ao seu estado de caos, aquoso, pré-criação e refazê-la através do microcosmo da Arca de Noé. O homem chamado Noé foi encarregado por Deus de reunir um par de cada animal vivo, Embarcar eles na Arca que ele criou e reassentá-los assim que encontrassem uma nova terra para eles habitarem. Foi teorizado por muito tempo que a promessa de Joy Boy não foi cumprida e os Homens Peixes esperam usar Noé no futuro para realocá-los no mundo da superfície. Fazendo de Joy Boy o Noé de One Piece. No entanto, e se a promessa de Joy Boy não for voltada apenas para os Homens Peixes? De apenas realocá-los no mundo da superfície? E se a sua promessa for dirigida a todas as raças? Semelhantes a como a Arca de Noé carregava um par de cada espécie animal? Aqui Joy Boy forneceria um refúgio seguro a todos os humanos quando o mundo inevitavelmente afundar. O Arco de Egghead atualmente está bem carregado de referências bíblicas, mais do que qualquer outro arco. O Kuma e a sua história de fundo é a melhor parte para ilustrar isso. O Kuma pode ser visto carregando um livro que claramente tem Bíblia escrito nele. Ele vive e reza em uma igreja cheia de cruzes onde serve como sacerdote. Toda a sua história onde ele sofre pelos pecados dos outros é um paralelo claro à vida de Jesus Cristo. Saturno com sua aparência evoca a imagem do diabo, Satanás. E em particular o nome do Saturno é foneticamente lido em japonês como Jeigarushiya Satansei. Que legal né? Satã. E assim, o que mais temos de importante em Egghead tirando o Kuma? E o grande dilúvio anunciado pelo Dr. Vegapunk? Energia. Sim, algo invisível e presente em todo o mundo. Eu trouxe uma ideia há um tempo atrás que essa energia poderia ser a energia espiral. O que é isso? A energia que faz as Akumas não renascerem e ter esse padrão espiral delas. E claro, o motivo das sobrancelhas do Sanji serem uma espiral também. Só que olha que coisa maravilhosa. No SBS do volume 7, um fã faz uma pergunta para a Oda. Por que a sobrancelha do Sanji é enrolada no final? Por favor, dê uma resposta real. E o Oda responde o seguinte. Agora escute. Todos vivem em círculos. O Sol, a Lua e a Terra dão voltas. E se a Terra de repente parar de girar? Seria um desastre. Paremotos em todos os lugares. Agora lembre-se. A sobrancelha do Sanji é a síntese de toda essa energia. Reflita sobre isso. Então assim galera, o Oda não só confirma que a sobrancelha do Sanji canaliza esse poder espiral. Mas nos dá uma dica do que pode causar o fim do mundo. Todos vivem em círculos. Sol, a Lua e a Terra que dão voltas. E se a Terra de repente parar de girar? Seria um desastre. Maremotos em todos os lugares. Algo pode causar a parada da rotação da Terra. Eu acho que é um poder cabuloso demais para existir. Mas a dica está aí. Preto do branco. No SBS 48, o Oda afirmou que assim que Vegapunk surgisse aprenderíamos o que realmente são as Akumas no Mi. E aprendemos pela inversão de papéis do mundo que as frutas criadas pelo desejo são uma representação da fruta proibida do Jardim do Éden. Na história bíblica, no livro do Gênesis, o primeiro homem e mulher, Adão e Eva, como as árvores mencionadas em One Piece, são colocadas no Jardim do Éden. Onde eles podem comer o fruto de qualquer uma das árvores, mas são proibidos por Deus de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu gosto disso que combina bem com a frase do Vegapunk sobre o que é bem e o que é mal. Mas eventualmente, bom, eles são enganados pelo diabo, disfarçados de serpente e desejam conhecimento. Eva desafia as ordens de Deus, come o fruto antes de entregá-lo a Adão que faz o mesmo. Depois de descobrir o que eles fizeram, Deus amaldiçoa a serpente, o homem e a mulher e os expulsa do Jardim do Éden antes que possam comer da árvore da vida eterna. As Akumas no Mi são literalmente frutas do diabo. Eles receberam esse nome porque os primeiros humanos que desafiaram Deus foram enganados por alguém que acabou rotulado como diabo e roubaram o fruto proibido que lhe deu poder. O inimigo natural de Deus é o diabo e aqueles que carregam a vontade dos de são considerados inimigos naturais dos deuses. Assim como as pessoas que carregam a vontade dos de literalmente são pessoas com a vontade do diabo. O ato de Adão e Eva desafiarem Deus comendo o fruto proibido é conhecido como o pecado original. A doutrina cristã que sustenta que os humanos, através do fato do nascimento, herdam essa natureza contaminada. O grande crime que os bucaneiros cometeram no passado, pelo qual são processados até hoje, é roubar e comer o fruto proibido do Jardim de Deus e espalhar isso ao mundo, as Akumas no Mi. Talvez se Mu for uma espécie de Deus ou pelo menos pensar em si mesmo como um, ele pode enviar esse grande dilúvio e está fazendo o mundo afundar no oceano por motivos desconhecidos. Talvez, assim como na Bíblia, a arca de Noé que salvou a humanidade, em One Piece Noé salvará a humanidade também. Além disso, a palavra de Vegapunk foi bastante estranha na sua mensagem final. Não pretendo discutir o certo e o errado aqui, não estou qualificado para julgar essas coisas e de qualquer forma não sei o suficiente sobre ele. E é uma frase muito estranha, né? Porque a quem ele está se referindo quando diz ele? É o seu captor ou o seu assassino? E ele só disse isso porque gravou a transmissão há muito tempo, então não sabia quem iria matá-lo? Ou ele estava falando sobre Deus e Imu-Sama causando o grande dilúvio e trazendo aquele pensamento filosófico sobre o dilúvio bíblico onde a humanidade morreu. E você se pergunta se realmente não havia mais pessoas boas no mundo para Deus salvar? Mas não se contesta a Deus e por isso Vegapunk aqui pode estar trazendo justamente esse ponto sobre Imu e o dilúvio que vem por aí. É certo ou errado? O reino antigo é bom ou mal? Fato é, não sabemos o suficiente sobre o que é certo e errado para julgar, assim como Vegapunk. E o Ray Lee nos diz para descobrir por conta própria a história do século perdido e assim tirar nossas próprias conclusões que podem ser diferentes da dos piratas Rod. O bem e o mal são uma forma de perspectiva, especialmente quando o agressor original não pode ser discernido. Mas enquanto ficamos perdidos em teorias, o mundo lentamente afunda. Porque se lembrem, o oceano vê o início do mundo e o oceano conhece o fim do mundo. E é isso meus amigos, um baita compilado de informações aqui para vocês criarem suas próprias teorias. Tem algum ponto, tem alguma teoria nova aí, quiser compartilhar, deixe nos comentários, manda um e-mail, me segue no Instagram, pode mandar lá que quem sabe não vira o vídeo, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você chegou até o final aqui, salve especial, tá bom? Não esquece de deixar o like aí, valeu por assistir, fui!